Rogério Cassiano, em uma das lives anteriores você disse que o setor de minério ainda tem muita coisa para acontecer. Nos últimos dias, CSN Mineração e CSN subiram muito. Acredita que é apenas por causa dos proventos, mas não tem como falar, Rogério, pelos outros. Aquilo ali, o preço evolui com base na demanda, a visão que o mercado tem com relação aos ativos. A gente teve uma subida contínua, com alguma oscilação, mas uma subida contínua do minério. Eu não acho que aquilo ali tem fundamentação. Se você olha crescimento econômico, médio e longo prazo, eu acho um pouco boa vontade, expectativa positiva demais. Posso estar errado? Pode não vincular? O mundo pode engatar num crescimento agressivo? Normalmente, eu não vejo isso impresso no que a gente tem de dados saindo da China, a Europa ainda patinando e por aí vai. Então, não vejo muito. Estados Unidos é que ainda está numa situação melhor, mas ainda tendo que controlar a economia justamente porque aquela situação mais imponente econômica não é muito bem o que eles querem para poder reduzir, iniciar a redução de juros. Então, eles ainda estão tentando domar a economia. Então, o cenário que eu vejo, médio e longo prazo, não é o mais positivo para crescimento econômico. Por conseguinte, não deve ser o mais positivo para a demanda agregada global, o que afeta diretamente a demanda por minério de ferro. Então, acho que tem-se uma boa vontade com o ativo de mineração em geral, um pouco positiva demais. Você viu, outra coisa, você tem subidas com base em indicação, em recomendação de banco, de casa de análise e por aí vai, dizendo, eu vi hoje a recomendação da Uzi Minas. Acho que tem um equívoco considerável naquela recomendação, mas olha, quem sou eu para ficar metendo bedelho na recomendação dos outros? Mas acho um pouco estranho. Mas a gente vai ver. Eu estou com capital virtualmente 100% alocado, o dinheiro que sai, que está liberado para alocação, não falta ativo para alocar, certo? Então, assim, estamos aí observando como é que vai ser o grupamento de Grupo Caso Bahia. Eventualmente, tem a oscilação mais agressiva, negativa ali nas educacionais, que acabaram abrindo preço. Tempos atrás, a gente teve abertura de preço em um monte de operação, multi, azul e por aí vai, alpargatas e por aí vai. Então, assim, não falta lugar para alocar. Eu não faço questão de entrar em posição que, quando eu olho o horizonte médio e longo prazo, não me parece alinhado, tendo opções de operações que eu vejo claramente para onde estão indo, por mais que, nesse momento, estejam vivendo um período mais pressionado. Caso de MRV, por exemplo, também, que teve aumento de posição. Então, assim, a questão de movimentação do preço é uma questão de demanda e oferta, é uma questão da visão do mercado. Eu não compartilho dessa visão. Quando eu olho médio e longo prazo, eu vejo o mundo arrefecendo ainda economicamente e aquela sustentação de preço de minérios de ferro, acho que é muito baseado em a China vai estimular, a China vai não sei o quê. Eu não acho que a China vai fazer nesse... Acho que é um pouco de equívoco, tá? Como exemplo, vale lembrar ali, a gente teve uma empolgação violenta no petróleo. Vai bater em 100, vai bater não sei o quê, vai bater em 100. Estava em 76, 77 agora, há pouco tempo atrás, certo? Por quê? Porque essa empolgação, eventualmente, bate na tampa e, eventualmente, a galera acorda para aquilo ali. Eu não vejo sustentabilidade no preço do minério de ferro hoje em dia. Acho que a gente ainda está muito rodando. A China está tentando, de várias formas, sustentar o crescimento para se manter levantada. Não acho que você consegue, simplesmente, na base da marra, manter aquela economia daquele tamanho caminhando. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver, eventualmente, um sinal ou outro positivo, mas, em geral, um arrefecimento do crescimento chinês. E isso daí vai afetar aquilo ali. E, quando afetar aquilo ali, vai afetar resultado. Se você olhar os resultados que têm sido entregues, tirando essa eliminação que eu não vi de perto, foi um resultado bem positivo, mas não vi de perto, você pega os outros resultados ali e você vê arrefecimento contínuo na operação. Eventualmente, no trimestre, outro para melhoria, mas arrefecimento contínuo. Você pega o preço hoje, comparativamente com o que estava no momento de bonanza, você começa a ver que tem uma discrepância entre a entrega operacional e a precificação do ativo. Eu acho que isso é descasamento. Mas, volta a reforçar. Cada um, cada um, para a questão da compra do ativo. Eu não tenho interesse em acelerar o processo, sair correndo. Eu vi que abriu ali distância de alguns ativos para o preço que eu achava que era vagamente razoável e eu não estou com nenhuma pressa de alocar. Se quiser continuar subindo, eu acho ótimo para quem está comprado, tomara que dê certo, mas o meu capital não vai ali nesses preços de hoje. Não tenho interesse algum nos preços atuais e, assim, o preço sobe porque tem demanda. Tem demanda dinâmica de demanda e oferta, mas mais positiva para a parte da demanda mais forte do que a oferta. E aí você acaba tendo subida de preço. Mas eu volto a reforçar. Uma coisa é o preço, outra coisa é a operação da empresa. Eventualmente, essas coisas, a realidade se impõe. Não acho que a realidade que se impõe, que venha a se impõe, é essa do oba-oba que está havendo nesse momento. Mas volto a reforçar. Cada um, cada um. Meu dinheiro não entra ali, nesses preços, de jeito nenhum. Em nenhuma delas. A Gerdau começou a chamar mais atenção porque foi justamente jogada para neutra hoje. Aquilo ali afetou negativamente o preço. Deve continuar afetando porque a operação está patinando. Mas está patinando de um jeito que eu consigo ter uma noção de custo-benefício que me parece mais interessante e ainda tenho que analisar a operação, se não me engano. Mas eu não tenho qualquer interesse em entrar nesse oba-oba de preço subindo. Ah, vai ser... Isso daí, para mim, tem cheiro de value trap. As operações rodam bem, num setor bom, mas está descasado a precificação do que tem de entrega e horizonte da operação.